Bom dia, senhoras e senhores alinhadores presentes, ouvintes da Rádio Comunitária da TVFM, décima nona sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da décima parte da ditadura, realizada no dia 3 de 6 de 2015, com início às 8 horas e 8 minutos. Sobre a proteção de Deus, que a paz de Cristo esteja conosco em nome da comunidade, iniciaremos nossos trabalhos com a execução do Rio Nacional. O Rio Nacional 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 O Brasil O Rio Nacional 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 Todo mundo O Rio Nacional 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 O Rio Nacional